Eu voto lá com certeza que nós estamos eleitos. Você é o cara, professor. Você é o cara. Você é eleito porque o pessoal aí é muito voto, a família é grande, são batutas. Nós vamos lá agora. Aquele cara ali está. Olha ali, já tem um ali. Opa! Bom dia, senhor. Bom dia. Está na luta aí. Não, senhor prefeito. Espera aí, espera aí. Senhor prefeito. Especialmente para você, mas não vai bagunçar o seu cabelo. Eu vou falar que é o cidadão ali, né? Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Cidadão. Bom dia, cidadão. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não pego para o prefeito, porque eu não pego, né? Porque o pessoal não tem alguma coisa. Nós estamos aqui, né? A gente, somos prefeitos de Nipiri, aqui perto da cidade de Nipiri. A gente vamos fazer calçamento para a sociedade. Vamos fazer aqui. Não. Vamos buracada. O prefeito atual não faz nada aqui. A gente vamos fazer. Não. Vamos faltar essa estrada aqui. Vamos faltar essa estrada todinha aqui da zona rural. Não. Vamos fazer projetos aqui para a sociedade. Não. Vamos. É o quê? Ele é mudo? Tudo? É mudo, é mudo, é mudo. Ih, rapaz. Não valeu, obrigatório. Mas vamos tudo pegar. É, eu que pego. Só vou pagar o filho do voto. Beleza. É o cara. Vamos lá. A casa é aquela ali, ó. A casa é aquela que é da família Martina. É da família Martina. E tem voto, né? Aí tem voto. Os também eleitos. Isso aí é o engenheiro. Qualquer conversinha ali. Essa família ali é o engenheiro. Qualquer conversinha. Conversando nós também. Não, a gente vamos conversando. Essa roça aqui. Tudo mudou o lugar lá. Vamos lá, vamos lá. Está aqui, está aqui, está aqui. Descura, desculpa, desculpa, aqui. Ó, só pra cima, só pra cima. Descura, ó. Lá da parte de mim, só abrir a porta, para a gente ficar ali também. Pô? Espera aí, se você conseguir matar. Espera aí. Pera aí, se você conseguir quebrar, vai. Pera aí, se você conseguir. Deixa a porta lá. Deixa que se passar. Vai quebrar o carro, vai, rapaz. Descura, rapaz. Descura, desculpa. Descura, desculpa. Descura, desculpa. Descura, desculpa. Não, não, não. Tá no meio de colher A gente não olha não Que não consegue o que quer Quem é só você não sabe Pra poder se colher Mas isto é verdade Agora abra o olho puxador em si E vocês vão ter um pulso além A altura de um dedo Se eu tenho puxado Não, não, não pera aí Não sabe nenhuma Pode ter cachorro aqui Pode ter um cachorro Eu vou na frente Vai, ele ataca aí A minha ataca Eu posso ficar aí Porque não pode acontecer nada com o senhor Agora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Tá meio rindo né, mas não é dar pro gasto. Eu não, meu professor tá fazendo. Meu sabote é bom. Eu vim jogar soia ali. Só pra ser bom, né? Não, não, peraí, não tem nada. Obrigado, obrigado. É a minha água, meu. Caralho, obrigada. O que você tá fazendo? O que você fez? Não, não, prefeito, não, não, não. Eu vou provar primeiro, prefeito. Eu sim, água do tanque. Não, mas em dia, você sabe como é? É, eu dormia de iniciar, mas eu tiro assim pra pegar a água. Quem sabe que ele olha dentro do tanque? É, agora é pra ver. Se não acontecer nada, já bebeu, eu vou esperar. É, agora tem que ir a sofrer na água. Toma uma vestoura, todo o pessoal. É pura essa água, é do pote. Chama o pessoal aí, dono, pra gente conversar, bater o palo. Chama a minha filha, vem cá, minha filha. Chama a minha filha. Tá um calor, né? Tá um calor. Ô, seu prefeito. Resolve isso agora. E aí, agora, vai ser perfeito? Só prefeito, é um gulipurinho. A cidade vizinha aqui, que é o município. E se o bambu for fazer o quê? Eu vou fazer um grande projeto bom pra esse município. É bambu, a estrada tá uma camisinha? Não, é estrada, a gente tem o projeto de fazer pista. Vamos afrontar tudo. O que é? Fazer tudo aqui nesse lugar. Vai deixar daqui o nosso chumidinho? Pra chumidinho eu vou fazer um trino. Especialmente pra chumidinho. O que é? Vai ter um trino pra chumidinho. Ai, minha filha. Trino pra égua. Trino pra chumidinho. Trino pra chumidinho. Trino pra chumidinho. Trino pra chumidinho. Não tô bom. É, pode dar água. Pode dar água pra ele. O homem experimentou a minha filha. Coisa. É pedir dinheiro ao homem. É perfeito. É pedir dinheiro. É mais carinha. Não é? É a filha faz intimidade pro homem. Não quero essa água. É duas. É duas. É duas. É duas. Eu vou fumar. Obrigado. Tá boada? Tá quente. Não tem geladeira não. Não. Não tem energia. Pra que você já botar energia na rocha? Vou botar energia. Vai mesmo? Não. Vamos dar uma geladeira. Vai ter um programa de governo. Chega a velha pros pobres. Vai mesmo? Sem contar a internet. Sem contar a internet. Sem contar a internet. Não. Você sabe que é internet? Não. É. É uma coisa que fala no outro mundo. É terra. Pois é. Vamos botar a internet. Não. Tudo conectado. É que fala no outro mundo. Tem uma televisãozinha? Sim. Você fala no celular. Eu que falha? Eu que falha? Outra pessoa pode estar lá em São Paulo. O que é? Você comunica. Eu posso achar dessa mulher. Não tem? Oh, oh, oh. Arranjo. Internando. Mas pode botar na gente. Nosso número é qual? Nosso número? Eu boto muito número não. 22. Nosso número é 2 que tá aqui na laguna. Façam. Muito número de cor muito número. Não. Mas só botar lá. 2, 2. Confirmar. E nosso vereador é quem? Capaduxo, né? Capaduxo. 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 Não me esqueça. É que é nossa. É? É que é nossa. Ó, minha filha. Um monte da gente teve pra conversar lá em São Paulo. Que? Ei, menina. Que foi isso? Tá dividido. Ô, minha filha. Não é pai não, né? Minha filha. Nunca vem de dinheiro. Não é dinheiro não. O senhor vai dar escola? Depois que eu ser prefeito foi eleito. Tem que botar. Tem que botar a escola, minha filha. Tá calando. 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 É. Aqui não teve direção não. Não. Porque a casa... Mas pode deixar calando. Tá calando. Tá calando. É bom. Bota a luz. Bota a luz. Bota a luz. Aqui na cidade. Aquele trem que fala de longe também. Fala também. E você tem muita galinha aqui? É. Faz tempo que eu comei um cozinho de galinha. Ô, porque o senhor me avisou que eu matava uma galinha. Ah, não. Eu tô de casa. Não. Não é pra deixar. É. É. É, mas dá pra pegar não. Tá solto. Dele pra cor. Tem que olhar pra pegar as lixas. Eu vou já que eu corro. É. O prefeito. O prefeito eu faço tudo. É. É parente. 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 O que acontece? Faz isso. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Faz isso. Não, não. Não, não. 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 Eu não boto água. Água é produto. É só um sapinho assim na rua. Que eu tiro o sapinho. Sapinho? Sapinho. Tem que tomar banho direto na raça. Não é na raça. É. Ah. Mas sei nada não. A gente nunca morreu, né? Você não vai morrer também. Não. Nação forte. Forte. É prefeito. Nós pensamos que aquele povo ia ser fácil. É mesmo. Mas não foi fácil não, viu? Comeu do seu dinheiro, não foi, rapaz? Foi, rapaz. Mas não se preocupe, não. Não se preocupe, não. Que pode descontar do meu salário. Descontar do salário. Pode descontar do salário e eu vou arrumar mais votos ainda. Você não acaba dez. Pronto. Se precisar, eu vou arrumar mais eleitores ainda. Pronto. Obrigado. Quando precisar, pode descontar. Quando você quiser, viu? Obrigado. Eu não quero é trabalhar, mas é força pra ninguém. É Guerra do Chá. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não tenho certeza, não é um grande buraco? Eita carreirinha tá que dando pra lá. Vai lá, vamos lá. Começando pela carro. Não. Vai você, vai lá, gente. Só pra, só pra o que Eu já fui casado hoje, o Lagadão. Tô analisando a minha situação. Eu já fui casado hoje, o Lagadão. Tô abrindo espaço pra uma conexão Choro de menino, grito de mulher Adeus, sonhaquinha, nunca mais rolar Muita verdade, tudo o que quer Vou passar no soco pra tampar com mulher Eu já fui casado, hoje largadão Tô tirando onda de terrível garanhão Eu já fui casado, hoje largadão Hoje tenho o zap, peguei a conexão Célula tocava, dava um olhadinho Chego no gostei, dou uma beidadinha Essa é a tua reserva